Zé Carlos, qual é a avaliação que você faz do futebol amador aqui em São Luís? A avaliação hoje é que é um esporte abandonado pelo poder público, tanto estadual como municipal, principalmente do município, onde eu já fui coordenador, que eu fazia a Copa Batom, a Copa Sendel, a Copa Master e hoje ajudava as escolinhas, os departamentos e hoje está com mais de três anos abandonados. Nessa participação sua dentro da secretaria, o que foi de bom que aconteceu para o esporte? Na época a gente ajudava os departamentos, ajudava os campos de apremiação, o campo de futebol, a gente dava equipagem, mantia as escolinhas com material esportivo, competições e outras. Sei que também você agora está participando nos eventos esportivos que acontecem nas comunidades, em todos os bairros, quando você anda fazendo, dando uma força total. Qual é o seu projeto para essa turma? O projeto futuro é justamente buscar fundos no Ministério dos Esportes, na Secretaria do Esporte do Estado, algumas empresas, parceria com algumas empresas, onde hoje temos como fazer para ser abatido no imposto de renda. Certo, e como é que está o respaldo assim, essa turma toda que participa do esporte? Como é que eles veem esse seu trabalho? Certo, as visitas que eu vim fazendo na zona rural, aqui na área Itaquibacanga, aqui na área da cidade operária, está sendo bem aceita. Por quê? Porque eu tenho um trabalho, eu tenho um trabalho onde eu ajudava bastante. E nesses bairros que você sempre está presente, qual é a dificuldade que você vê neles para tentar levantar esse movimento ou continuar esse movimento do esporte? É na área da praça esportiva, na área da matéria esportiva, que é muito cara, que o esporte amador, ele sai do nosso bolso. Ninguém ajuda, o poder público, o municipal, o estadual não ajuda, então sai do bolso da gente, principalmente do dono dos times. Certo, e essas peladas que você está começando a fazer aqui na cidade operária, na segunda-feira, o que é? Essas peladas são reuniões dos amigos, justamente é o trabalho, é o trabalho do amador. Aquele lazer, que a gente não tem mais, esses campeonatos, está tudo abandonado, está tudo de março. Então, através dessas peladas, é que a gente vai resgatar justamente esses campeonatos de março. Mas você tem algum projeto para esse tipo de movimento aqui na cidade operária, com referência a essas peladas? Temos sim, temos sim. Futuramente, bem próximo aí, a gente vai ter matéria esportiva, agitar os campos, tentar conseguir iluminação pública, aqui por, no caso, refletores, agitar essas arquibancadas e principalmente as premiações e matéria esportiva. Tá bom, muito obrigado e boa sorte para ter esse teu projeto.